Diretamente E quando eu vou na Larcoche sem preto Já pode até fechar a lógica Eu vou derrubar tudo As notas vem e vai Eu tô empilhando os lucros As fãs gritando paiva Ocasião de luxo No flash do iPod Eu passo igual vo Slow motion Flago pilando Só no sussurro Tenta a sorte Na minha frente Eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá nóis é a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito Vai fone da moda, leva estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão ordeiro Carburando a vela, sentindo o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho Carburando a vela, sentindo o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a coleção E quando eu vou na Lacoste sem preto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tudo as notas vem e vai, eu tô empilhando os looks As fãs gritando, paiva, ocasião de luxo No flash do arpone, eu passo igual vulto Slow-mode, flaga o pilantra, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá nóis é a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito Vai fone da moda, leva estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MC, tem ligeirão ordeiro Carburando a bela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a coleção Carburando a bela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a coleção Ninguém foi aqui solo, é mais um lançamento Não tem como, chutou o balde, meu